Vamos lá galera, Breja Monico, janeiro, calor, rio 40 graus E vamos de mais Puro Malte, porque no verão meu irmão Isso aí tem um drinkability sensacional Hoje vamos de Proibida Proibida pra mim Uou, ei Vambora Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Essa cerveja de hoje, Proibida por Malte Vem causando aí um reboliço Foi uma agradável surpresa quando provei a primeira vez É uma cerveja de boa qualidade, uma ótima cerveja Eu gostei muito, tem uma drinkability muito boa E tem um preço muito bom Você não precisa estar bebendo milho transgênico Pra apreciar uma boa cerveja Não precisa, não precisa pagar caro Essa eu paguei R$4,99 por cada garrafa Pô, bacana aqui atrás Deixa eu só comentar um negócio aqui Atrás aqui tem características de 1 a 10 Então ele dá a nota do amargor De 1 a 10 ele dá 5 Aroma do lúpulo De 1 a 10 ele dá 3 Aroma maltado, 5 Aroma frutado, 1, corpo 5 Olha que bacana, cara Muito legal, eu achei legal eles botarem essas características Por uma escala de 1 a 10 Quem é o garoto propagando, cara, da cerveja? Antônio Fábio Foi muito legal, eles colocaram essas características de 1 a 10 Para as pessoas que não conhecem muito de IBU, SRM Que falam sobre as características mais técnicas da cerveja Para a pessoa ter ideia, quando for comprar aquela Para a característica dela, uma cerveja Lager Ela está lá mais ou menos no meio caminho É 5 de 1 a 10 Então ela não é muito amarga Então eu achei muito legal Muito positiva As informações aqui na garrafa E cara, foram muito boas Vamos vermos E como é verão, 40 graus Não vamos demorar 40 Sensação térmica, 47 48 Rio 50 Vamos Para não esquentar a breja Além da luz daqui de cima Tem a nossa amiga Maria Eugênia aqui Que está iluminando a gente Maria Eugênia Aqui é Maria Eugênia Olha a Maria Eugênia Maria Eugênia É um sol para cada um no Rio de Janeiro Mas é Maria Eugênia É isso aí Vários memes na internet Do sol Sol, um beijo para você também A cervejaria proibida Eu, assim Não se sabe muito Do 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 Histórico da cerveja As mais línguas Dizem que seria Um antigo cervejeiro Da Responsável pela Pela Antártica Original Que saiu da breve E saiu sua própria Produziu Sua própria cerveja Aqui no rótulo Olha só Eu acabei de tirar do congelador Olha como é que está o calor No Rio de Janeiro Cara Não Já foi a minha Opa Olha Oito ninja Estamos chegando no verão Perto do seu carnaval Para de beber milho Hashtag Pare de beber milho Boa, boa, boa Beba pouco Mas beba melhor Exatamente Isso aí, cara Vamos lá Vamos logo Aqui no Rio de Janeiro é assim Se demorar beber Nego rouba Se demorar mais também Esquenta A cor Já é cobreada Más cobreada Isso aí Já é cobreada Estava usando A escala Pode estar sendo utilizada Algum mal de encarabilizada Muito bem carbonatada Deve ter uma Trincabilidade muito boa Isso ajuda muito E a espuma Manteve Legal Não é Ela é persistente É Persistente Bacana, hein O que eu O que falar O que falar, né Calma aí E o aroma Esqueceu do aroma? Não É malte Puro Purinho Algumas cervejas Elas deixam já Você já sente Um cheiro De lúpulo Essa você sente O cheiro Do malte Eu acho que ela Utiliza alguns maltes Até pela cor também Não é só aquele malte Pio Você pode levar Algum outro tipo de malte Que dê uma coloração Um pouco mais E aí também Influencia no aroma dela Saúde Ela é bem cheirosa Sante Olha só Primeira degustação do ano 2017 Que seja Feliz E de boas cervejas Para a gente Essa Não tenhamos Alguns Desperados Nas nossas vidas Terá 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 Compromisso Com ele Que a gente Tem que formar Porto de cerveja No prédio Você pediu A gente Atendeu Até a galera Vem galera É Isso aí Vamos beber Nossa Muito boa Salamim Salamim É salamim qualquer Não Isso aqui Muito boa Cerveja Harmonização Petisco Salamim Harmonização Sempre a cargo Do nosso querido Baez Trouxe o salame Hamburguês Hamburguês Sadia A altura dessa breja De qualidade Patrocinado Pelo Fernandó Então vamos lá Vamos às notas Renatão Ah vai ele Eu confesso Que eu esperava Ele faz sempre charme Para dar nota Eu confesso Que eu esperava Mais dela Vocês estão falando Sério? Estou calado Ouvindo Mas Você olha Pelo Pela aparência Da cerveja Eu gosto muito dela Bem Parece que ela Bem lupulada Esperando Mar do lúpulo Faltou isso Para mim Ela não tem Lúpulos exclusivos Você está mal acostumado Essa É da Paulistânia Esse daí É da Paulistânia E a Patagônia Tem lúpulos patagônicos Eu darei uma nota 7 Nota 7 Está ótima Para o verão carioca Mas Achei que faltou Alguma coisa aqui Nota 7 Sério? Bom Eu Eu gosto Essa cerveja Não sai da minha geladeira Pela relação Custo-benefício Por esse algo a mais Que ela oferece Tem algum malte aqui Que eu tenho certeza Que é Caramelizado O lúpulo Eu não sei se é um lúpulo só Ou são dois lúpulos Eu não sou birra São Belenheiro Nós não somos É É papo de butiquim É o nosso papo de butiquim Eu assim Pelo conjunto da obra Para mim É nota 9 Nota Nota Mas Cara Eu acho que Para puro malte Vamos analisar assim Puro malte Quanto serve Que a gente tem Puro malte No mercado Esse valor Estrela Galícia Heineken Que a gente ainda não fez Estrela Galícia Mas aí é quem mais largada A gente vai falar da Heineken Comparar com a proibida Não dá Não mas Eu estou falando em termos De valor De mercado Sim Puro malte Que é muito boa A Heineken De 600ml Está em torno de Está em torno de 6 reais Está em torno de 6 reais Basicamente Pelo preço Então Tem um amigo que adora a Heineken É Tem vários amigos que adoram a Heineken Amarga Amarga Que legal Então Essa daqui Cara Por ser puro malte Eu dou nota 9 também Muito boa Muito boa Assim Ah Quero beber Eu puro malte no verão Proibida Aqui ó Aqui ó Proibida 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 Continuamos com a nossa campanha Hashtag Não beba milho Você não sabe O que eles estão botando Dentro da garrafa É milho ou arroz transgênico Ninguém sabe Se isso faz bem ou mal Não está certo ainda Ninguém confia nisso Pô cara Quer tirar uma onda Quer tirar uma onda Vai de proibida Para o malte Sem Sem medo de errar O teu day after Vai ser muito melhor Aí você que está Solteiro no Rio de Janeiro Leve essa cerveja Para a praia Meu irmão Vai tirar onda É verdade Vem de lata também Lembrando que eu sou casado Tá Beijo E antes que a gente Fale mais coisas Que nos comprometa Se for dirigir Não beba E se for beber Chama a gente Feliz ano novo galera Do seto de 2017 Beijo